Eu queria fazer um vídeo que funcionasse como um abraço e que dissesse que vai dar tudo certo, que com certeza tudo vai se realizar, mas eu não sei se vai dar tudo certo. Mesmo se você estudar o máximo possível, eu não posso dizer isso, ninguém pode. O que eu posso dizer é que vai ficar tudo bem, de um jeito ou de outro. Se der tudo certo, você vai entrar na faculdade, vai conhecer pessoas maravilhosas, vai se divertir com seus amigos no laboratório, vai continuar estudando muito e vai seguir o seu caminho. E se não der certo, eu sei também que você é forte e mesmo que precise chorar muito, você vai levantar, vai continuar pelo tempo que for necessário. Sabe aquelas histórias das pessoas que levaram quatro anos para passar, cinco anos? As histórias das pessoas que começam com várias derrotas, daquelas tão difíceis de aceitar e que no fim, lá na formatura elas olham para trás e não mudariam nada, fariam tudo de novo. E sabe o porquê? Porque vale a pena. Mas hoje, eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre o que você está sentindo hoje. Sobre o cansaço que você vê nos seus olhos no espelho. Sobre a vontade de acordar e nem levantar. E continuar o dia na cama. Sobre nem lembrar o que é motivação. E ainda assim, se forçar a sentar na cadeira e fazer mais uma questão. Hoje, eu queria te convidar a ver esse cansaço. Essa falta de motivação. Ou o medo do que pode acontecer. Como mais uma matéria. Que você está aprendendo a lidar. Uma matéria emocional. E lidar com isso. É uma habilidade que você não vai usar só hoje. Você vai usar na sua vida inteira. Sempre que quiser fazer algo grande. Algo difícil. Algo admirável. E que te dá um orgulho muito grande. Aprender a lidar com o cansaço de hoje. Vai ser útil lá na frente. Em um momento que você ainda nem imagina. Hoje eu queria te dizer que... Você tem muita coisa boa pela frente. E que um dia você vai contar a sua história. E você vai contar como superou o cansaço. O que precisou fazer para levantar e continuar. Mesmo sem forças. Mesmo com aquela dor lá dentro. Hoje eu quero que você imagine contando. Para os seus amigos, seus filhos, seus colegas. Para si mesmo. O que você precisou fazer. O que você vai dizer.